Música Muito antes de aqui eu chegar Deus me escolheu Nesta terra me fez habitar E aqui estou Me acompanha por onde eu vou Me ama Graças ao Deus Que me fez filho seu Não mereço, mas tenho amor De Deus E socorre nas lutas aqui E diz Aleluia, aleluia Misericórdia alcancei Sou filho do rei Rei da glória Poderoso Eterno Pai Que me fez filho seu Maravilhas, riquezas, meu Deus Fez para mim Fez para mim Fez a terra, o céu, fez o mar Tudo pra mim Fonte eterna Fonte eterna de vida O poder O poder O poder que transforma Meu ser Faz-me forte e vencido Faz-me forte e vencível Grande amor de Deus Oh amor de Deus Eu sou feliz Deus me fez Deus me fez filho seu Aleluia 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 Obrigado.